É panificadora Nova Guarulhos e eu tô aqui só segurando, gente, quando falam pra mim que eu tenho que gravar aqui, eu fico muito feliz porque o negócio aqui é muito legal, sabe? Sim, na verdade é sensacional, não é legal, é super gostoso, mas dá uma olhada nesse ovo recheado que já fica a dica pra você presentear nessa Páscoa, que tá aí já batendo na sua porta. Fala se não é uma excelente sugestão de presente pra você levar pra sua casa, pra sua família, porque vamos de novo no close, Paulo Roberto, olha só esse ovo como ele tá lindo, gente, que capricho, que coisa super gostosa pra você aproveitar. E aí a gente aproveita também pra deixar pra você aqui as columbas pascais, né, pra você poder também aproveitar, conferir, levar pra casa, fazer aquele presente super bacana pra família, pra todo mundo. Lembrando que aqui na Panificadora Nova Guarulhos, além desse detalhe super bacana, já que a gente tá falando de Páscoa, tá aí próximo, elas também, aqui você vai encontrar refeições, tudo que você precisa de repente pra fazer o seu café da manhã, vem tomar um café da manhã aqui, tem almoço todos os dias, aos sábados e aos domingos também. Vamos comer aquela deliciosa feijoada, por exemplo, numa quarta-feira, você pode vir pra cá, porque você também vai encontrar aquelas sobremesas deliciosas, aquela light que eu já presentei pra você, tem massas, tem almoço, inclusive aos sábados e aos domingos, tem uma carta de vinhos excelente, tem massa pra você poder comprar e levar pra sua casa, se não quiser fazer o que quiser fazer pra sua família, pães, bolos, tortos, tudo aquilo que você precisa, essa vitrine linda aqui também recheada com super bolos, essa outra aqui, Paulo Roberto, que todo mundo gosta de ver, porque é realmente sensacional, aquele pão de queijo que é integral pra você poder fazer a manutenção da sua boa saúde, e os pães, e os pães especiais, os pães de metro, pão de metro folhado, aquele bolo de jurros, lembra? Da última vez que eu passei por aqui eu mostrei pra você, então ó, eles tem uma infinidade de coisas super gostosas pra gente aproveitar, pra fazer a sua festa, pra você fazer refeição aqui na hora e pra fazer tudo com a melhor qualidade, porque os produtos são selecionados, tem tudo de bom, é a Panificadora Nova Guarulhos, Avenida Albino Fantasini, número 90, esquina com a Avenida Guarulhos, tá? O telefone daqui pra mais informações é 242-27188, vale muito a pena passar por aqui, no café da manhã, no almoço, no chá da tarde, enfim, Panificadora Nova Guarulhos, o endereço lá, hum, pra lá de especial, então aproveita.